Eu vou estar usando o K2 e eu espero conseguir algo aqui para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Parece que eu escutei algo ali fazendo Escutei Muito estranho, parece como se fosse Tivesse algo vindo nessa direção Bom, enfim Vou estar desligando aqui as luzes da Dark Side Agora escutei um cachorro latir De novo Cachorro latiu, cara Então não foi só eu que senti Porque ele tem uma audição muito maior que a minha E ele também entende muita coisa Se algo está se aproximando aqui neste lugar Rapaz, não tem casa aqui perto não, velho Não tem casa aqui perto não, pessoal E aí Lucas E aí E aí E aí E aí E aí Tem algo Eu não sei se a luz Do farol do carro Bateu nos meus olhos Está me atrapalhando o olhar Mas parece que eu estou vendo algo ali esquisito Olha Olha o cachorro Novamente Novamente Olha o cachorro Tem algo incomodando lá também Hum Olha isso Olha isso O jeito que eu arrepia aqui Minha nossa Eu vou mostrar para vocês aqui pessoal Olha aqui Olha o jeito que eu enruguei aqui Olha o jeito que eu enruguei aqui Olha o jeito que está enrugado Olha Memória Memória sobrenatural Eu não quero ser Olha o jeito que está enruguei aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui no local Pelo jeito parece que nada mudou aqui Vou mostrar para vocês Garrafa, mesma posição Tudo que houve aqui da última vez Aqui no local As coisas que aconteceram aqui Aqui está diferente Isso aqui estourou Olha isso Está totalmente arrebentado Garrafa Olha aí Quer dizer Algo aconteceu aqui O que? Não sei O que é isso? para quem recorda da última filmagem que eu fiz aqui no local lembro que houve aqui das garrafas e exatamente aqui nesse lugar estou vendo que agora parece que o mato está tudo tipo passar o veneno porque ele está tudo ele está tudo amarelo eu não recordo ele estava desse jeito o lugar certinho eu acho que era aqui mesmo pessoal é porque a dark side eu parei um pouco mais para cá então está dando uma impressão para mim aqui mas eu acredito que era aqui mesmo o lugar que as garrafas estavam e ali estavam as outras duas se não me engano ou para cá não recordo mas houve aqui exatamente aqui pessoal exatamente aqui nesse lugar eu estava fazendo uma invocação foi quando fez um vento assim e algo mexeu ali hoje dá para ver que tem uma leve brisa aqui ó algumas pessoas também perguntam sobre algo brilhando aqui aqui ó isso aqui ó eu já vi isso aqui desde a primeira vez por isso que eu não falei nada olha lá é uma marcação para os caminhoneiros que trabalham aqui no local então pode ver que é uma encruzilhada são vários ó estrada aqui estrada lá estrada lá 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 para cá aliás aqui também tinha um tum-tumzinho tinha não ainda tem restos né aqui carros acabaram passando em cima tratores aqui de trabalho sei lá exatamente aqui ó aqui dá para ver os jarros aliás tem até dinheiro aqui pessoal peço licença aqui do local olha aqui ó ó moeda de um real certo então são jarros aqui no local aqui ó mudei o jeito da lanterna para que não fique muito forte aí vocês consigam ver são jarros que estão totalmente estourados aqui ó aqui no local então aqui também foi feita uma oferenda certo aqui nessa outra parte aí ó pedaços de jarros garrafas por que? pode ver ó caminhões manobraram passando aqui em cima ó dá para ver certinho a roda que passou em cima aliás estou achando estranho isso aqui meio úmido estranho né não tem uma árvore aqui em cima está tudo afastado é são coisas aqui obscuras hein enfim são oferendas feitas aqui no local para ver ó a marca da roda do caminhão o trator que passou aqui passou em cima de onde foi feito esta oferenda aqui neste lugar acredito que para lá não tem não sei não fui ver mas ali naquele bico tem e exatamente aqui bem mais visível foi onde eu já tive as comunicações que eu lembro de quando eu cheguei e peguei isso aqui um pouco mais ausente agora já está bem mais entregue eu não lembro acho que quando eu cheguei aqui não tinha mais os jarros eu não me recordo se a minha primeira filmagem ainda tinha os jarros de barro mas as velas ainda estão aqui certo bom cheguei mostrei para vocês vou estar posicionando aqui agora fazendo abertura aqui você é louco fala pessoal beleza mais uma madrugada com vocês certo mais uma madrugada com memória sobrenatural bom pessoal estou aqui em frente ao local acabei de chegar já dei uma uma olhada aqui no lugar para ter um sentimento é o que eu vou estar fazendo após a abertura mas eu olhei rápido aqui no local certo vi que algumas coisas estão da mesma forma e outras estão diferentes logo ao lado lá também tem uma outra oferenda bem mais antiga jarros estraçalhados certo bom enfim estou aqui no local para quem conhece pois aqui é um lugar também recente faz pouco tempo que eu faço filmagem aqui neste lugar aqui é a oferenda não precisa ser antigo no canal porque até os mais recentes já conhecem das filmagens que eu estou fazendo aqui certo se não me engano deve ser a oferenda cinco agora se não estiver indo para seis mas está bem são gravações próximas já tive muitas comunicações aqui comunicações fortes que tiveram até mesmo aparições que eu consegui relatar ao lado ali a uma plantação do canavial e nesta noite nesta madrugada eu espero mais uma vez conseguir algo para vocês pois dessa vez eu trouxe o aparelho o Spirit Box o eu vou estar usando o K2 e eu espero conseguir algo aqui para vocês vamos aí com mais um Memória Sobrenatural parecido parecido escutando algo ali fazemos escutando muito estranho parece parece como se fosse tivesse algo vindo nessa direção bom enfim vou estar desligando aqui as luzes da Dark Side agora escutou um cachorro latir de novo cachorro latiu cara então não foi só eu que senti porque ele tem uma audição muito maior que a minha e ele também entende muita coisa se algo está se aproximando aqui neste lugar rapaz não tem casa aqui perto não não tem casa aqui perto não pessoal não tem casa tem algo eu não sei se a luz do farol do carro bateu nos meus olhos está me atrapalhando no olhar mas parece que eu estou vendo algo ali esquisito olha olha o cachorro novamente novamente olha o cachorro tem algo acomodando lá também humm olha 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 o jeito que eu arrepia aqui minha nossa vou mostrar pra vocês aqui pessoal olha aqui olha o jeito que eu enruguei aqui olha olha o jeito que eu enruguei aqui olha olha o jeito que está enrugado olha isso aqui olha isso aqui olha o meu braço Olha os dois braços. Olha os dois braços. Braço enrugado. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, enrugado, ó. Enrugado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Cê é louco. E logo aqui, ó. A garrafa, o jeito que veio a cair, ó. Olha aqui, é impressionante ou não é? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É impressionante ou não é? Cê é louco, cara. Eu vou estar desligando as luzes aqui e dando continuidade aqui, ó. Minha nossa. É. Eu falo, cara. Cê é louco. Deixa eu apagar o farol da Darkside que eu continuo. Olha isso, ó. Olha isso. Rapaz. Eu não sei se a câmera ali em cima pegou isso aqui acontecendo. Eu não tenho certeza, cara. Talvez a posição dela aqui em cima, aqui, ó. Talvez não tenha pego. Não tenho certeza. Cara, eu vou apagar logo isso aqui e dar continuidade que isso é louco. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu ia estar dando um giro pra lá. Andando até mais. Lá pra baixo na estrada. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar deixando aqui mesmo a... Câmera. E a lanterna aqui também. Aí, ó. Assim, vocês vão estar me vendo lá. E eu vou tentar algo aqui pra vocês. E aí, ó. Deixa eu já pegar. Busquei, ó. Sai, gente. Vamos lá. Eu peço licença aqui de local. Pois eu sei que vós já estáis me ouvindo. E aí E aí E aí E aí O meu nome é Ulisses Deadline, e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Mais uma vez, eu peço licença aqui do local, e eu peço o que há aqui no local? Que entre em comunicação comigo aqui, Espírito? Pois eu sei que minha presença aqui é visível neste momento. Que houve sim uma comunicação aqui neste lugar, que vós se comunicou-se comigo. Então, nesta noite, eu chamo, neste momento, vós a interagir comigo aqui. Pessoal, acabei de tomar uma agulhada no dedo aqui agora. Eu sei que estás me ouvindo aqui, Espírito. Interagir comigo. O que é que seja que existe aqui no lugar? Estarei neste momento acendendo essas velas. Interagir comigo aqui, Espírito. Eu sei que vós estáis aqui. Eu sei que existe algo aqui neste lugar. Se comunique comigo aqui, Espírito. O meu nome é Ulysses Deadline. Interaja comigo neste momento. Cara, é impressionante. É impressionante, é impressionante. Eu estou inteiro arrepiado, eu estou inteiro arrepiado, cara. Eu estou inteiro arrepiado. Vou pegar aqui para vocês verem, cara. Eu estou inteiro arrepiado, pessoal. Eu estou inteiro arrepiado, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha isso enrugado, olha isso enrugado. Olha o meu braço, o jeito está enrugado, cara. Olha isso, cara. Enruga o couro, cara. Olha isso, vou mostrar para vocês. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Olha aqui. E aí E aí Quem é que está aqui neste lugar? Eu sei que está me ouvindo aqui, Espírito Pois através dessa luz Interaja comigo Interaja agora Apareça aqui, Espírito Opa, 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 opa Olha aquilo, olha aquilo Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo Olha aquilo Rapaz do céu Rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal É impressionante ou não é? É impressionante ou não é? Cara, olha isso, cara Olha isso Vem a mim, Espírito Vem aqui E interaja comigo neste momento Eu sei que vós está me ouvindo Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha aqui a marca Olha a marca Olha a marca, cara E só tem essas duas pegadas aqui, bicho Isso é incrível, não é? Cara, você não vê mais nada para trás Você não vê mais nada, cara Você não vê a minha marca do coturno Do meu coturno Olha aqui a marca do meu coturno Você não vê mais nada, cara Olha aqui a marca do meu coturno ao lado E essas duas pegadas aqui, ó Olha isso Isso é impressionante ou não é? Olha essas duas marcas E o fogo Onde emergiu aqui Olha as pegadas, cara Você não vê mais nada aqui para trás, cara Você não vê mais nada, pessoal Dá uma olhada, ó Eu estou procurando marcas aqui, ó Olha isso, ó Vocês conseguem ver marcas ao chão? Hã? Não era para ter outros passos aqui Dessa forma? Hã? Olha aqui, ó Eu estou procurando Eu não vejo Vocês estão vendo, ó Não vê, ó Vocês estão vendo a minha pegada, ó Olha, eu estou andando aqui, ó Um, dois, três Mas olha aqui, ó Olha essas marcas aqui, ó Olha isso Olha isso É impressionante ou não é? Hã? Não tem outras marcas aqui, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, ó Não tem outras marcas, ó Olha isso, ó Rapaz Hã? Dá uma olhada, ó Dá para ver certinho as marcas, ó Olha aqui, ó Ó Calcanhar Os dedos, ó Fincado Ser louco Eu sei que existe uma energia forte aqui nesse lugar E que vós está interagindo comigo aqui agora? Estou descendo aqui por essa estrada Para uma comunicação, ó A voz Tem marcas nem no chão aqui, ó Ó, pra cá, ó Você não vê marca, ó Rapaz, é... Vocês não têm noção, pessoal Cara, é obscuro, cara Não tem, ó Não tem, ó Não tem, cara Como é que você entra num lugar desse, ó Como é que você entra num lugar desse, ó Ó Como é que você vai entrar num lugar desse? Olha aqui, ó Rapaz Ai, minha nossa Ai, minha nossa Olha o jeito que eu tenho que vir aqui, ó Olha aqui, ó É só pra vocês, ó Olha o jeito que eu tenho que vir aqui, ó Olha isso Pegando na orelha, na mão Tudo que é canto Rapaz, pode ter uma muçurana aqui Vocês não sabem a velocidade que ela se rasteja Ou que seja, um javali, cara Olha a aranha aí, ó Você é louco Vocês acham que é fácil, cara? Dá uma olhada, ó Parece que algo mexeu aqui ao lado Dá pra ver só o luar lá E ainda pouco Escuta Escuta isso Escuta isso Tem algo aqui próximo a mim Escuta isso Rapaz, tá próximo Parece que inimigo É só ... ... ... ... ... O que é que está aqui? O que é que está aqui? Opa! Rapaz, eu já andei muito pra roupa, eu vi algo ali, algo ali. Quem é que está aqui próximo a mim? Escuta. Opa! 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 Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, opa Cara, impressionante não é, impressionante não é, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, cara Olha a forma que aconteceu aqui Cara, é horrível Olha isso Olha aqui, olha isso, olha isso E olha aqui, olha aqui, olha o caminho, olha o caminho, olha o caminho Cara, ainda não conseguia ver Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Cara, tava ao meu lado, tava ao meu lado Cara do céu Minha nossa Você é louco Cara, eu tô inteiro cortado os braços, cara Olha aqui Cara, que duro Isso que eu tenho tudo fraco aqui, olha as lanternas Olha isso Olha as marcas aqui, olha Você é louco Não me deu, cara Eu tô finalizando o vídeo aqui, pessoal Olha isso É impressionante o que houve aqui, ou não é? Pra mim deu, até a próxima com mais memória Sobrenatural, cara, você é louco Tô com os braços tudo cortado, cara Olha que arrepiado Olha aqui Olha isso aqui, o jeito que tá enrugado Olha isso Olha isso Rapaz, não deu nem pra usar os aparelhos aqui Você é louco Pra mim deu, cara Até a próxima com mais memória Sobrenatural É isso eu peço que nada me acompanhe você é louco eu peço que nada me acompanhe 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 eu peço que nada me acompanhe